Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL Música 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 Amém 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 E a minha mãe se me lembra o meu irmão e o meu irmão E aí Eu falo Eu falo Eu falo Eu falo Eu falo Esque dinheiro É cafarte E ente É É Não tem mais nada, não tem mais nada Não tem mais nada e onde chega no primeiro lugar Música Música